De longe é o melhor curso de licitações que eu pude participar. Impecável, muito bem organizado. O material que foi fornecido também, um material muito didático. É um curso que te traz muito conhecimento, ele é bastante didático, o professor é muito transparente e claro nas pontuações dele. Quem estiver participando das atividades, participando do treinamento, vai ter um diferencial competitivo de mercado absurdo. Esse curso foi o meu primeiro contato mais aprofundado com o mundo das licitações. Eu achei o professor excelente, ele tem uma didática excelente e ele sabe passar o conhecimento dele de uma forma muito simples e que a gente pega e a gente entende exatamente o que ele quer dizer. O Bozzelli é um fenomenal profissional, palestrante, pode passar o conteúdo para a gente de forma muito clara. A nova lei surge com inúmeros desafios e a nossa proposta aqui é resolver esses problemas e propiciar que as pessoas que estão trabalhando com isso consigam ter contratações mais eficientes e melhores. Os principais motivos para a empresa privada estar realizando o curso aqui conosco é entender tanto da parte prática quanto da parte teórica e também estar se atualizando com a nova lei de licitações. Quanto ao órgão público, é trazer maior eficiência nas contratações, maior transparência e maior igualdade com os licitantes. E nós, da Lice Express, somos o agente responsável por inir as necessidades tanto do órgão público quanto da empresa privada. Com relação à organização do evento, impecável, as cadeiras muito bem posicionadas, questão do distanciamento, a gente via que tinha a questão da sanitização. Acho que nessa parte da segurança ele foi impecável. E por ser Florianópolis também é um lugar muito agradável, a localização do hotel ficou excelente. Esse evento está sendo o terceiro que eu estou participando. O primeiro foi lá em 2019, eu participei lá em Chipecó. Saio daqui renovada com uma carga de muito conhecimento, muitas informações novas. O professor Felipe é um profissional incrível, de uma grande bagagem de conhecimento. Eu sou uma pessoa que gostaria de ser aluna dele novamente. Para quem não pôde comparecer nesse curso agora de maio, teremos um novo curso da nova lei de licitações no mês de agosto, dias 11, 12 e 13. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti